Você que tá aí na sua casa, tá sentindo aquela coceirinha aqui na garganta, nariz também tá ruim, pra respirar, é uma situação que afeta muitas pessoas, inclusive nós aqui, né, temos que nos hidratar muito, porque realmente essa época do ano é terrível. E as coisas ficam ainda piores quando você tem cenas como essa aí que a gente tá vendo no JR23. E apesar, é claro, dos alertas, dos pedidos, pra que as pessoas não utilizem fogo, não façam queimadas nem na área rural e muito menos na área urbana, isso se repete. Aliás, eu tava comentando aqui com o Celso Kinder que esse tempo seco e as queimadas vêm aumentando e a situação agrava. Aliás, eu vou lá pra redação, vamos lá pra redação ao vivo com o Celso Kinder, que eu quero saber, Celso Kinder, em relação, se tem previsão de chuva pra esses próximos dias aqui na região de Franca. Boa noite. É, Samuel, a situação é preocupante. Boa noite a você, ao amigo internauta, amiga telespectadora. Realmente, as queimadas estão agravando a situação nessa época e, infelizmente, apesar dos alertas que, inclusive, nós temos feito, você, inclusive, ressalta todo o nosso telejornal sobre essa prática de crime ambiental que continua, tanto na área urbana quanto na área rural. E o outro fator que piora é a falta das chuvas, como você já bem mencionou, e a baixa umidade do ar. E, de acordo com os principais institutos de meteorologia, respondendo a sua pergunta, meu amigo, não há previsão de chuvas até domingo aqui em Franca. E as máximas devem subir chegando até 30 graus. A umidade do ar, em alguns momentos do dia, cai para níveis baixíssimos, com menos de 20%. Então, todo cuidado é pouco e a dica é uma boa hidratação, como você já se orientou também, Samuel Sintra. Pois é, eu nunca torci tanto para a meteorologia estar errada, né? Para chover, porque realmente é uma situação que agrava, né? Aumenta aí todos os problemas respiratórios. Inclusive, eu estive na farmácia aí recentemente. E é claro que no bate-papo ali que atendente disse, ó, está todo mundo assim, né? Principalmente nós que trabalhamos muito também em ambientes fechados, fica no ar-condicionado, sai, na rua está quente, e aí o tempo seco, a poeira, toda essa situação realmente é muito preocupante.